Assembleia, a TV do nosso povo. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Audiência Pública debate a obrigatoriedade de habilitação para conduzir moto de 50 cilindradas. Parlamentares aprovam o projeto que institui a política estadual sobre mudanças climáticas. Pesquisa mostra que aumentou o número de mortes violentas nas regiões norte e nordeste. Câmara Municipal cria comissão para debater a regulamentação do transporte particular individual, como o Uber. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. A audiência pública na Assembleia discutiu a exigência de habilitação para dirigir veículos ciclomotores popularmente conhecidos como cinquentinha. O debate foi proposto pelo deputado Heitor Ferrer. A exigência da carteira de habilitação para guiar motos de 50 cilindradas começou a valer em novembro. O condutor, se for flagrado sem importar o documento, é autuado por infração gravíssima e multa. Segundo o presidente da Associação dos Motociclistas do Ceará, atualmente são 300 mil condutores de cinquentinhas no Estado. Mas a grande maioria desse público encontra dificuldades para se regularizar. O problema atual é os preços, tanto para adquirir a ACC, que é uma autorização para conduzir o ciclomotor, e com relação ao emplacamento. Uma estatística feita por agente da associação, o Nordeste inteiro, todas as cidades, para emplacar uma cinquentinha, gastam 260 reais. Eu tenho dados corretos. E aqui no Ceará, para emplacar uma cinquentinha, é 560 reais. Essa situação foi debatida na tarde desta quinta-feira, na audiência pública proposta pelo deputado Heitor Ferrer. O que nós estamos discutindo aqui é uma maneira do governo flexibilizar a aquisição dessas carteiras. Por quê? Porque, de certa forma, essas pessoas foram pegas de surpresa. Pessoas que têm o poder aquisitivo, às vezes, que dificultam o acesso a essas habilitações. Daí o motivo da nossa discussão hoje em audiência pública. O procurador jurídico do Datran participou do debate. Segundo ele, o órgão está estudando uma forma de facilitar a vida dos condutores. A ideia é que a ACC, a Autorização para Conduzir Ciclomotores, entre no programa Carteira Popular do Governo do Estado. Isso já a partir de janeiro do ano que vem. Já existe um estudo que deve ser implantado agora, até dezembro, que a ACC seja implantada também no programa CNH Popular, onde o governo do Estado vai custear todos os estudos e os custos de emissão da habilitação, seja para motocicleta, que já é implementado, que já está atuante, como também para a ACC. União de votação na Assembleia Legislativa. Os parlamentares aprovaram 11 projetos, entre eles, o que institui a política estadual sobre mudanças climáticas. Foram ao todo nove projetos de lei, um de lei complementar e um de indicação, aprovados na sessão desta quinta-feira. Entre os projetos de lei validados pelos deputados, está o que institui a política estadual sobre mudanças climáticas, que tem, entre outros objetivos, criar um sistema de desenvolvimento econômico-social compatível com a proteção do clima, a redução de gases do efeito estufa, a implementação de medidas para a adaptação às mudanças climáticas. O líder do governo na Assembleia, deputado Evandro Leitão, destacou a importância da matéria. São diversas situações que nós estamos aqui aprovando, tudo isso no sentido de que nós possamos ter, nos próximos anos, uma energia mais limpa e que não cause tantos problemas para a população. Foram apresentadas 21 emendas ao projeto. A maioria de autoria do deputado Renato Roseno. Entre as propostas do parlamentar, estão a mudança da matriz energética do Estado, a criação de um fundo de mudanças climáticas e a participação da sociedade na implementação da política. São emendas que foram feitas não só por mim, mas pelo conjunto dos militantes, o Fórum Ceará no Clima, com destaque, os pesquisadores da OES. Nós buscamos aperfeiçoar o texto do projeto do governador. Dois projetos de lei que foram aprovados são de autoria do deputado doutor Santana. Um deles inclui a procissão de Nossa Senhora das Candeias no calendário turístico estadual. E outro institui a semana estadual de conscientização sobre a microcefalia. Esse problema precisa de uma atenção especial. As crianças com microcefalia precisam de um tratamento multidisciplinar, de um acompanhamento multidisciplinar, de uma atenção maior do Estado. A semana de microcefalia tem como objetivo de fomentar essa discussão, identificar problemas, propor soluções e realmente chamar o Estado e chamar a sociedade a ter uma parceria com essas famílias. O projeto de lei complementar aprovado permite a aplicação dos recursos do FECOP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, em investimentos destinados à melhoria da infraestrutura dos transportes públicos, inclusive para o pagamento de indenizações por conta de desapropriação e realocação de famílias. Acompanhe os assuntos que foram notícia na sessão plenária desta quinta-feira. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, defendeu a promoção de policiais militares sugerida no projeto de indicação do parlamentar Capitão Wagner. A proposta sugere critérios quanto ao tempo de serviço necessário para que o militar tenha o direito à promoção para o posto seguinte da carreira. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, lamentou as incertezas sobre a conclusão da transposição do Rio São Francisco. As obras do eixo norte, que inclui o Ceará, estão paradas desde a desistência da construtora em continuar o projeto. Segundo o parlamentar, o Estado pode ter mais um ano de seca, sem garantias de que a reposição da carga hídrica vai ser satisfatória para atender toda a população. O deputado Moisés Braz, do PT, falou do prejuízo à população com a decisão do Banco do Brasil de fechar 402 agências, transformar mais 379 em postos de atendimento e encerrar 31 superintendências no país. Para o parlamentar, a medida reflete o entendimento do governo federal de precarizar os serviços públicos, defendendo as privatizações. O deputado Helmano Freitas, do PT, defendeu o projeto de lei de sua autoria que determina a devolução de bens subtraídos aos proprietários até a conclusão do inquérito policial. O parlamentar explicou que o Código Processual prevê que o bem só deve ficar em juízo se for imprescindível para a resolução do caso, como uma arma utilizada em crime. O deputado Evandro Leitão, do PDT, explicou os gastos feitos com recursos do Fundo Estadual de Saúde com passagens aéreas questionados na sessão anterior. O líder do governo justificou que 14 mil pessoas foram atendidas pelo programa Tratamento Fora de Domicílio nos últimos três anos. O deputado doutor Santana, do PT, afirmou que o governo federal está tentando impor uma agenda neoliberal no país. O parlamentar criticou o repasse de recursos da repatriação estar condicionado a acordos com governadores, como o apoio à PEC 55. A seguir, pesquisa mostra que aumentou o número de mortes violentas nas regiões norte e nordeste. Voltamos já. Que tal se engajar no movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. Respeitar, proteger, garantir. Não aos maus tratos, ao trabalho infantil. Não às drogas, à exploração sexual. Isso tem que acabar, denunciar. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. O Ceará está passando pela pior seca da sua história. Os reservatórios estão com menos de 10% da sua capacidade. Para evitar o racionamento em Fortaleza e região metropolitana, o governo do Ceará está adotando medidas sérias. Defuração de novos poços em áreas de abastecimento crítico e prédios públicos. Construção de novas adutoras e intensificação do combate ao furto de água. Faça a sua parte. Agora, mais do que nunca, cada gota conta. A Lei Maria da Penha dá uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. A Pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2015 mostra que as mortes violentas de jovens entre 15 e 24 anos cresceram nos estados das regiões Norte e Nordeste, enquanto os números diminuíram no Sudeste. Na comparação de 2005 e 2015, o Rio de Janeiro registrou a maior redução de mortes violentas. Entre os homens, a diminuição foi de 37,5% e entre as mulheres de 40,8%. Em segundo lugar, vem o Distrito Federal e em terceiro, São Paulo. No entanto, os estados das regiões Norte e Nordeste tiveram crescimento nesse período. O maior aumento foi registrado em Sergipe. O número de mortes violentas cresceu quase 180% de 2005 a 2015. O Ceará aparece em terceiro lugar com um crescimento de 146%. O deputado Heitor Ferre disse que as políticas de repressão são importantes, mas só elas não bastam. O parlamentar afirmou que é fundamental investir nas políticas de igualdade social. Nós só podemos acreditar que essa violência caia de maneira lógica, racional e bem fundamentada com políticas de equilíbrio social, com igualdade social, onde haja esperança e inclusão social. Se isso não acontecer, essa diminuição de homicídios, por exemplo, é por um pouco período de tempo. Para o deputado Helmano Freitas, o aumento do consumo de drogas entre os jovens e a evasão escolar são os principais fatores que têm levado a esse aumento crescente da violência. O parlamentar destacou que falta policiamento nas ruas, como também políticas sociais. O Ceará só tem metade do efetivo de policiais que seria necessário, conforme os dados da ONU. E, ao mesmo tempo, nós temos uma escassez de políticas públicas para a nossa juventude. Ou seja, o Estado tem pouca polícia e tem pouca política social. Então, nós precisamos fazer uma ação articulada. Não é uma contra a outra, é uma ajudando a outra. A pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2015 também mostra os dados sobre casamentos e divórcios no país. Aumentou o número de casamentos e diminuiu o de divórcios. As uniões cresceram 0,5% e as separações diminuíram 3,56%. O casamento entre pessoas de sexos diferentes cresceu 2,7% e entre pessoas do mesmo sexo aumentou 15,7%. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, adiou a votação do pacote de medidas contra a corrupção prevista para esta quinta-feira. O tema será retomado na próxima semana. O projeto de autoria do Ministério Público previa, originalmente, 10 medidas contra a corrupção. Mas, para facilitar a aprovação, o relator, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, do Rio Grande do Sul, retirou algumas medidas. O texto mantém como crime o caixa 2 eleitoral e criminaliza também o eleitor que vender o voto. Se a corrupção envolver valores superiores a 10 mil salários mínimos, o crime passa a ser hediondo, considerado de maior gravidade. O deputado Carlos Matos ressaltou a necessidade de extinguir a prática do caixa 2 no Brasil. É permitida a doação empresarial ou não é permitida a doação empresarial? Vários países no mundo de primeiro mundo permitem, mas disciplinam. O que não dá é para uma empresa doar 500 milhões, 300 milhões. Agora, a Lava Jato só foi descoberta porque havia um fio condutor das doações empresariais. O que estão querendo tirar? Esse rastro. Entre as propostas que os deputados rejeitaram, estão a realização de testes de integridade para funcionários públicos e mudanças relativas à concessão de habeas corpus. Também ficou de fora do projeto, por iniciativa do relator, a possibilidade de juízes e promotores serem processados por crime de responsabilidade. O deputado Carlos Felipe criticou a retirada dessa medida. Para o parlamentar, magistrados e integrantes do Ministério Público precisam ser punidos caso tomem decisões erradas. Todo mundo tem que pagar. Errou. Se cometeu abuso, cometeu abuso. Por que o promotor cometeu abuso e o promotor pode se denunciar sem ter a certeza da prova? Ele já expõe a pessoa e muitas vezes vai para a mídia. Para poder denunciar, ele tinha que ter mais consistência daquilo. E aquilo deveria se manter em segredo enquanto ele não tem a prova. Porque muitas vezes a pessoa é denunciada, como aconteceu com várias pessoas, depois não se configurou e ficou por isso mesmo. O Senado aprovou a PEC que visa reduzir a quantidade de partidos políticos por meio do fim das coligações e da definição de uma cláusula de barreiras. De acordo com o texto, as coligações proporcionais para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores serão permitidas até 2020. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Câmara Municipal cria comissão para debater a regulamentação do transporte particular individual, como o Uber. O Aedes aegypti ficou ainda mais perigoso. Agora, ele também transmite chikungunya e zika e pode causar a microcefalia. Em 2015, tivemos o segundo maior surto de dengue em 29 anos no Ceará. Mas juntos, nós podemos acabar com esse problema. Evite os focos do mosquito. Faça a sua parte. Ceará sem a Aedes. Uma luta pela vida. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Amiga! Oi! Minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? É, e ela prometeu tanta coisa boa para a cidade. Sério? Ela disse que vai fazer hospitais, vai aumentar as vagas nas escolas, vai construir as creches para a criançada. Já estou até sonhando em ter um lugar para deixar meu filho. É, o voto foi só o começo. Eu vou pegar no pé dela e dos vereadores. O nosso trabalho só começou. Faça a sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. O sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Ou você troca o aparelho, ou compra um conversor. Em qualquer caso, instale uma antena externa. Seu programa favorito com imagens e sons sensacionais. Quem faz parte dos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, ganha um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse você na tvdigital.com.br. É um sinal HD grátis na sua TV. Um sonho de mais de 50 anos virou realidade. O Governo do Ceará, em parceria com investidores privados, conquistou para nosso Estado a primeira siderúrgica integrada de todo o Nordeste. A Companhia Siderúrgica do PSEM. A Siderúrgica do PSEM inaugura uma nova era de desenvolvimento, de geração de riquezas e de prosperidade para o Ceará. Com a geração de milhares de empregos e de novas oportunidades. Com o Ceará como referência tecnológica e industrial. Com o crescimento, geração de riquezas e qualidade de vida para todos os cearenses. Companhia Siderúrgica do PSEM. Um sonho realizado. Uma nova realidade para o Ceará. A Câmara Municipal de Fortaleza instalou hoje uma comissão especial para debater o transporte individual particular, incluindo o aplicativo Uber. Eri Velton utiliza o aplicativo Uber todo dia para se deslocar ao trabalho e fazer passeios. Ele diz que encontrou vantagens no serviço. Preço, tempo e agilidade no trânsito. Além do mais, acredito que o relacionamento do motorista com o usuário, como no meu caso, que usa todos os dias, é muito respeitoso. O aplicativo Uber não é um serviço regulamentado em Fortaleza. Na Câmara Municipal, tramitam dois projetos de lei. Um a favor da regulamentação, de autoria do vereador Ronival do Maia, e outro contra, do vereador Eulógio Neto. Não existe nenhuma lei regulamentando, nem federal, nem estadual, para que esse aplicativo possa estar na cidade fazendo esse serviço. E até porque existe a segurança do passageiro. O sindicato dos taxistas apoia o projeto. É um projeto bom para a categoria e bom para a população, porque dá mais segurança para a população, que usa o transporte individual de passageiros, porque está sendo transportado pelo motorista cadastrado, reconhecido pela prefeitura e todo legalizado pelo órgão público. Nesta quinta-feira foi instalada na Câmara uma comissão para debater o assunto. A tarefa da comissão especial no legislativo é propor um marco legal, um desenho institucional, para regulamentar, seja taxa amigo, Uber ou outros aplicativos que traguem do transporte particular remunerado. Os operadores de Uber se organizam para criar uma associação e defendem a regulamentação. Nós estamos hoje em torno de mil pessoas que trabalham e hoje vivem exclusivamente dessa situação. Nós não somos marginais, nós não somos pessoas que estão à beira da marginalidade, à beira da sociedade, muito pelo contrário. A associação está sendo criada para fazer com que os motoristas hoje se tenham um pouco mais de segurança no seu trabalho. O líder do prefeito na Câmara, vereador Evaldo Lima, afirma que a prefeitura não autoriza o Uber porque o serviço não está previsto em lei. Então nesse momento o transporte de passageiros é aquele que é regulamentado, que é o táxi. No momento em que a legislação venha a ser alterada, possa vir a ser alterada, aí sim a prefeitura pode se posicionar em relação a essa questão. Por enquanto o papel da prefeitura é realmente fiscalizar aquilo que existe legalizado na cidade de Fortaleza. Já está em vigor a lei estadual que concede isenção da taxa de expedição da segunda via da carteira de identidade. O coordenador de identificação humana e perícias biométricas explicou quem tem direito ao benefício. As pessoas que estão cadastradas nos programas do governo federal, o NIS, o Galera NIS também tem direito à isenção do pagamento. A pessoa que também está em situação de seguro-desemprego também tem o direito à isenção da taxa de pagamento. No caso das pessoas em situação de rua e dos maiores de 60 anos, as pessoas têm que estar em assistência social com algum órgão municipal ou estadual. Eles vão a esse órgão, pegam a declaração, nos traz aqui junto com a sociedade do nascimento ou casamento, e aqui liberaremos a segunda via com isenção de pagamento da taxa. A ANEL realiza até 9 de dezembro o feirão de negociação de dívidas. Veja como participar. Parcelamento, renegociação, facilidades. São palavras que aparecem no discurso da ANEL pelo gerente de serviços da empresa. Ele destaca que pensando principalmente em melhor atender o cliente, o feirão especial de pagamento das dívidas chega à quarta edição, a segunda neste ano. A ANEL distribuição Ceará está oferecendo condições diferenciadas para os nossos clientes que queiram quitar as suas dívidas, ou seja, terminar o ano sem nenhuma dívida com a concessionária. A negociação vai depender principalmente da quantidade de parcela, mas estamos oferecendo condições de sem juros, a dívida, somente a dívida mesmo do cliente, e com melhores condições, tanto de entrada como de número de parcelas. No último feirão que aconteceu em março, foram registrados quase 12 mil parcelamentos, um acréscimo de 118% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o comerciante Francisco dos Anjos, a iniciativa, apesar de boa, apresenta problemas. Ele teve a luz cortada de um imóvel há seis anos, e mais uma vez tenta renegociar a dívida de maneira que consiga pagar, mas tem encontrado dificuldades. Uma dívida de 3.500 reais, eu estou querendo pagar à vista. Eles estão tirando só 50%, eu vou pagar 2.500 reais, para quem ganha pouco, eu sou um pequeno comerciante. Para participar, o cliente precisa ter pelo menos uma fatura vencida de no mínimo 30 dias. Além da conta de energia, é preciso levar o CPF para uma das quatro lojas da Enel na cidade. Vale lembrar que os atendimentos se encerram no dia 9 de dezembro. O Jornal Assembleia volta amanhã. Boa noite. O Jornal Assembleia volta amanhã. O Jornal Assembleia volta amanhã.